Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla. Infelizmente aí temos uma triste notícia para dar para vocês, como já era previsto, devido aos últimos acontecimentos dessas últimas semanas, a cantora Simari, através de uma nota de assessoria de imprensa, confirmou aí que ela ficará distante dos palcos pelos próximos dias, onde a cantora Simone irá cumprir aí todas as agendas de shows. Uma notícia que pegou diversas pessoas de surpresa aí na tarde dessa quinta-feira e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Avante do Piseiro, uma música muito top que vem repercutindo bastante nas redes sociais. O nome da faixa é Eu Me Amo, essa música inclusive eu postei lá no meu Instagram, que é robemersonisley, e o feedback das pessoas aí foram bastante positivos. Eu vou deixar um trechinho dela aqui para vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, essa música aí é o novo lançamento do cantor Avante do Piseiro, e ela está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal no YouTube. E por isso eu vou deixar o link na descrição para vocês ir lá e dar aquela velha conferida, porque a música está muito interessante. Pois é, rapaziada, sem sombras e dúvidas, um dos assuntos que mais chamou a atenção nesses últimos dias aí é sobre Simone e Simaria. Ela que, sem sombras de dúvidas, hoje, nesse exato momento, se tornaram aí uma das maiores duplas do cenário da música brasileira, né cara? Porque assim, muitas pessoas consideram que Simone e Simaria só cantam sertanejo, mas na minha concepção ali elas cantam sertanejo, ela canta forró. E sem sombras de dúvidas, Eu Emerson Isley sou o grande admirador da carreira das cantoras, até porque elas saíram ali do interior da Bahia para ganhar todo o cenário brasileiro. Mas enfim, rapaziada, e como vocês sabem, nesses últimos dias aí rolou alguns atritos entre as duas cantoras, algo aí que elas não conseguiram esconder e era mais que nítido aí pelas pessoas que acompanham a carreira das duas. Uma das primeiras notícias que mais repercutiu nesses últimos dias foi quando ambas foram gravar ali o programa do Ratinho, onde vazou alguns áudios ali de uma certa briga interna. Até aquele exato momento ali, as pessoas ainda não acreditavam que isso um dia iria acontecer uma suposta separação da dupla, até porque elas ali são irmãs. E como nós sabemos, todos os irmãos brigam, mas não assim em público para todo mundo perceber. E na época, esse caso repercutiu bastante, inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal. E isso ainda começou a mais se concretizar e foi a gota d'água, foi no último fim de semana, onde a dupla teria um show na cidade de Caruaru. E aí Simária acabou atrasando para o show, onde Simone acabou ali cantando cerca de uma hora e meia a duas horas sozinha. E quando Simária chegou no palco e Simone ali resolveu acabar sua apresentação, Simária falou que não, que teria que cantar duas ou três músicas. E aí esse caso repercutiu muito mais ainda. E se eu não me engano muito bem, nesse mesmo fim de semana, a dupla teria um show no estado de Segipe, onde Simária acabou cantando sozinha também ali por um bom período de tempo. E recentemente a cantora Simária acabou dando uma entrevista a Léo Dias, onde ela acabou revelando ali diversas coisas sobre sua irmã Simone. Algo aí que chamou a atenção das redes sociais e muitas pessoas foram contra ali a atitude de Simária. Até porque pelas coisas que ela falou ali, teria muito bem resolver internamente. E quando isso vem a público, se falando em um dos maiores sites de fofoca do Brasil, que é Léo Dias, claro que esse assunto iria repercutir. E de ontem para hoje, sem sombra de dúvidas, esse foi um dos assuntos mais comentados da internet. Inclusive uma das falas de Simária quando ela falou ali que tem mais de 20 anos ali e que Simone fica mandando ela calar a boca. E algumas pessoas que assistiram a entrevista de Léo Dias percebeu nitidamente que a saúde mental de Simária não está muito bem. E que sim, realmente ela precisa de ajuda. E na tarde de hoje, através da assessoria de imprensa, vieram a público aí informar que Simária vai dar um tempo aí de sua carreira, onde nos próximos dias Simone vai cumprir a agenda de show sozinha. Algo aí que ela já tinha feito aí nesses últimos fins de semana. Muito lamentável essa situação. E querendo ou não, a música em si perde muito com isso, velho. Mas enfim, eu vou mostrar aqui um pouco da reportagem que saiu lá no site Quem para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. E aqui, rapaziada, no site Quem fala assim, Simária anuncia que dará tempo na carreira, entre aspas, para cuidar da minha saúde. Aqui no site Quem fala assim, Simária dará um tempo na carreira de cantora em comunicado oficial da assessoria de imprensa da dupla Simone Simária enviada em primeira mão a quem, nessa quinta-feira 16, é informado que a artista irá se afastar dos palcos para cuidar da saúde e que Simone cumprirá a agenda de show sozinha. Entre aspas, a RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone Simária, comunica que Simária Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos shows. Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simária, entre aspas, Meus amores, cantar é tudo que mais amos, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar em breve. Sejam a segunda voz da minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos. Todos os compromissos de Simone Simária serão cumpridos pelas tísticas Simone Mendes. Simária escolheu uma forma bem diferente do festão realizado na última segunda-feira 13, para passar a madrugada de virada do seu aniversário de 40 anos. Nesta quinta-feira 16, depois de eventos para 800 convidados, ela literalmente dançou até o chão e chegou a criticar a irmã Simone nos batidores do evento. A cantora convidou as pastoras Clausi Cunha e Rosinil Cardoso para uma celebração cristã. É isso aqui que o site Ken está destacando. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o site Ken reforçando aquilo que eu já tinha falado aí, que Simária nos próximos dias aí vai dar um tempo de sua carreira. Uma situação muito triste e lamentável. Quando se fala assim em dar um tempo da carreira, dá para nós percebermos nitidamente aí que supostamente, cara, eu espero que isso não aconteça, mas pelo olhar e pelo andar da carruagem aí nós dá para perceber nitidamente aí que será aí um suposto fim da dupla Simone e Simária. Já que nós sabemos aí que Simone, ela está indo muito para o lado gospel, inclusive ela já gravou algumas músicas. E Simária, pelos acontecimentos que vêm aí nos últimos dias aí acontecendo, dá para ver nitidamente também que ela quer ali seguir uma carreira solo. E aí, o que será que vai acontecer com a dupla Simone e Simária de agora em diante, com essa separação breve das duas aí? Será que Simone vai ir para lá, vai só cumprir a agenda de shows que já está marcada ali na agenda e posteriormente vai seguir carreira solo para o lado gospel? E Simária vai seguir carreira solo para o lado do secular? Pois é, rapaziada, essa é a dúvida aí que fica no ar para diversas pessoas. E você, o que é que vocês acham dessa atitude mesmo aí de Simária se afastar dos palcos nesse exato momento? Vocês concordam com ela, discordam? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ela é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Só lembrando a todos que a música de Avante do Piseiro, o link está aqui na descrição para vocês passarem lá e conferirem. Tamo junto, um abraço e até qualquer momento. Tchau.